Senhor, Tu que me guias no meu viver dia a dia Eu te dou graças, Senhor, pela Tua companhia Senhor, eu agradeço o pão que pôs na minha mesa Quando estou na escuridão, é sempre uma luz acesa Ele é Jesus, é o Salvador, morreu na cruz Nosso Senhor, para nos salvar Tanto sofrer, para depois nos guardar O lugar do céu Eu sou um mês das agonias Eu sinto que estás ao meu lado Sempre que me afastas do brigo Meu Senhor, tens adorado Quando eu partir deste mundo Não levo nada comigo Só levo a esperança e a fé De te ver estar comigo Eu é Jesus, é o Salvador, morreu na cruz Nosso Senhor, para nos salvar Tanto sofrer, para depois nos guardar O lugar do céu O lugar do céu O lugar do céu Quem é Jesus, é o Salvador, morreu na cruz Nosso Senhor, para nos salvar Tanto sofrer, para depois nos guardar Tanto sofrer, para depois nos guardar O lugar do céu 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 Ele é Jesus, é o Salvador, é o Salvador, é o Salvador, morreu na cruz Nosso Senhor, para depois nos guardar Tanto sofrer, para depois nos guardar Tanto sofrer, para depois nos guardar O lugar do céu O lugar do céu O lugar da cruz A cruz O lugar do céu Amém. 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 Amém.